Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio veja bem nós iremos aprender aqui escrever o nome de algumas frutas por exemplo você conhece essa fruta aqui essa fruta aqui é a melancia como é que se escreve a palavra melancia vamos aprender olha só como é que se escreve e como é que se lê a palavra melancia nós temos aqui m-e-m-e-l-a-n-l-a-n-c-i-ci-a juntando as sílabas nós vamos formar a palavra melancia agora nós temos aqui outro tipo de fruta tá bom você conhece essa fruta aqui olha essa fruta aqui pessoal é o pequi como é que se escreve e como é que se lê a palavra pequi e a palavra pequi ela tem apenas duas sílabas p-e p-e-e-i que o i que juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra p-e-qui Agora nós iremos aprender também a escrever o nome dessa fruta aqui Você conhece essa fruta? Essa daqui, pessoal, é a laranja Como é que se escreve a palavra laranja? Aqui está a palavra laranja Olha, L-A, a gente lê L-A-R-A-N-R-A-N-J-A-J-A Então nós temos três sílabas aqui L-A-R-A-N-J-A Então nós formamos aí a palavra laranja E por último nós iremos escrever o nome dessa fruta aqui Olha, você conhece essa fruta? Essa fruta aqui, gente, é o limão Como é que se escreve a palavra limão? Vamos aprender? Aqui está a palavra limão A palavra limão tem apenas duas sílabas Uma sílabas LI, L-I, 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 L-I É a primeira sílaba E a outra sílaba é M-A-O, um t-I-O em cima da letra A Que a gente lê mão então juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra limão e aí, você gostou desse tipo de vídeo? se você gostou, não esqueça de deixar aí o vosso like e também de compartilhar conhecimento entre seus familiares e amigos, tá bom? que o papai do céu venha te abençoar poderosamente você e sua família que Deus venha realizar os bons projetos do seu coração amém um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo